Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga, taróloga. Hoje a gente vai conversar sobre como que a astrologia pode ajudar no seu ritual de beleza, na sua rotina de beleza, digamos assim. A gente sabe que a astrologia sempre teve aí algumas dicas, algumas são milenares, são informações que as avós contam para as netas, né? Como, por exemplo, cortar os cabelos ali de acordo com a lua, o ciclo lunar. Mas tem muito mais coisa que a gente pode aprender com a astrologia que ajuda a nossa aparência, ok? A nossa estética. Então fica comigo e vamos lá. Hoje está meio difícil de gravar vídeo, gente. Eu já tentei esperar que os animais aqui da minha redondeza parassem de latir, né? Latir-me-ar, mas não está. Hoje tem alguma reunião aí da galera. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Hoje tem alguma reuniãozinha acontecendo aqui no meu bairro, então eu tentei, mas não consegui. Não vai ter que ser com som aí de latidos e coisas aleatórias porque a gente vai gravar esse vídeo. Mas eu preciso colocar para vocês, eu não posso deixar de colocar para vocês essas informações porque toda quinta-feira a gente tem essa reuniãozinha astrológica por aqui e não vai ser por causa realmente aí do barulho por aqui que eu vou deixar de postar, né? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa saber é que cada dia da semana é regido por um planeta. Então geralmente tem um dia da semana que é o melhor dia para você fazer as suas, digamos, atividades estéticas, as suas atividades de beleza. E existem dias, especialmente um dia, que não é muito orientado que você faça nada disso. A segunda-feira é um dia regido pela Lua, ok? Terça-feira é um dia regido por Marte. Quarta-feira é um dia regido por Mercúrio. Quinta-feira é um dia regido por Júpiter, pelo planeta Júpiter. Sexta-feira é um dia regido por Vênus, o planeta da beleza, né? É um ótimo dia. Sábado é um dia regido por Saturno, planeta da limitação, ok? E domingo é um dia regido pelo Sol. Por aí vocês já podem entender que dependendo do dia aí da semana, existe sim um dia legal para você fazer alguma coisa, né? Cortar o cabelo, fazer aquela máscara de hidratação no seu rosto. E existe um dia que você tem que ficar longe de qualquer tipo de procedimento estético. Isso é um pouco polêmico, né? Porque esse dia é o sábado. A maioria das mulheres, por exemplo, fazem intervenções estéticas, ou vão ao salão, fazem as unhas, né? Cortam o cabelo. Aos sábados, porque é o dia que às vezes você tem, né? Um dia ali que dá para fazer, né? Porque a gente sabe que durante a semana estamos todos trabalhando. Então, geralmente as mulheres preferem fazer essas coisas aos sábados. As orientações astrológicas, os sábados são regidos por Saturno. Então, tudo aquilo que a gente faz ao sábado, em termos de beleza, não é muito legal? Eu, sinceramente, eu nem casaria num sábado por causa justamente dessa energia de Saturno, tá bom? Então, é um dia que, se a gente for falar, astrologicamente falando, não é um dia legal para você ir fazer, cortar o seu cabelo e fazer sua unha. Muitas vezes você vai, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que são donas de salão, que são cabeleireiras, né? E elas falam que realmente o melhor acontece às sextas, às quintas. Por que será, né? Quintas-feiras são regidas por Júpiter. E às sextas-feiras por Vênus, que são os dois planetas benéficos na astrologia, sendo que Vênus é, de fato, o planeta da beleza. Então, o melhor dia para você fazer qualquer coisa aí, o seu cronograma capilar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final do vídeo. de cuidar do cabelo, cuidar da unha. Escolher um mega hair. Eu estou usando um mega hair aqui. Escolher um mega hair para você usar. Comprar coisas para a beleza, para a tua estética. Comprar acessórios, comprar roupa. Não faça isso no sábado, ok? Faça isso em uma outra... Eu sei que vai ser polêmico. Vocês vão dizer assim, Marina, mas esse é o dia. Esse é o dia que eu tenho para fazer isso. Como é que eu vou fazer? Gente, eu só posso ser astróloga aqui e dizer que o melhor dia não é os sábados, ok? O melhor dia aí... Faça no domingo, dia de sol, dia rígido pelo sol, dia de luz, ou na quinta e na sexta-feira. Comecem a colocar essa rotina na vida de vocês. Depois vocês me dizem se não fez sentido. Se eu for para um ponto mais individual, vejam bem. Você vai olhar o seu ascendente, o seu sol e a sua Vênus e ver quais são os planetas que regem esses signos. Então, vou dar um exemplo aqui. O vídeo não pode ficar gigante, então não vou poder dar vários exemplos. Mas se você tem o sol no signo de virgem, Mercúrio é o planeta que rege o seu sol. Se você tem ascendente no signo de escorpião, Plutão é o planeta que rege o seu ascendente. Se você tem Vênus no signo de Ares, você tem Marte como regente da sua Vênus. Então, busca fazer aí a tua rotina de cuidados estéticos, de beleza, em um dia que seja o dia da regência do ascendente do sol ou de Vênus, ok? Principalmente o ascendente e Vênus. Porque vai ajudar e vai potencializar aquela atividade, aquela intervenção que você está fazendo. Cortar os cabelos. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e depois eu anotei os temas que vocês trouxeram para mim com as perguntas. Uma das perguntas que vocês mais fizeram sobre cortar os cabelos. Qual seria o melhor momento para cortar? Gente, corte de cabelo tem a ver com a lua. Dependendo da lua que a gente tem, tem um momento certo para você cortar dependendo da tua intenção. Então, se você quer que teu cabelo fique mais forte, cresça mais forte, cresça mais, cresça em mais quantidade, mais força para o cabelo, você tem que cortar na lua nova, ok? Ou na lua cheia. Só que vejam bem, gente. A lua cheia é o primeiro dia da lua cheia, tá? Não é para deixar passar. Quando a lua começa a diminuir, a gente já não está mais afim, entende? Porque muitas vezes a pessoa chega, ah, eu cortei na lua cheia. Não, você não cortou na lua cheia. Você já colocou, você já foi cortar o seu cabelo quando a lua estava no processo de diminuir. Então, a gente não quer isso. A gente quer que seja o dia da lua cheia. Aquele primeiro dia da lua cheia, esse é o dia que você tem que cortar o seu cabelo, ok? Então, a lua cheia, para quem quer dar um up, né? Melhorar ali o crescimento do cabelo, ou estar com queda de cabelo, corte o cabelo, principalmente quando você está fazendo manutenção, por exemplo, querendo, sabe aquele cortezinho que a gente tem que dar todo mês, de três em três meses, para manter o fio saudável? Então, é bom você fazer isso na lua cheia. Se você vai, por exemplo, fazer um corte novo, ou pintar o seu cabelo de uma nova cor, começar um novo estilo, qualquer coisa desse tipo, escolha a lua nova, porque ela inicia um novo ciclo. É bacana, tem uma energia de recomeço. Em termos de posicionamentos lunares em signos, as melhores luas para a gente trabalhar a nossa aparência, ficar mais bonita, ficar mais atraente, são as luas em touro, quando a lua estiver em touro, quando ela estiver em libra, ou quando ela estiver em leão. A gente fica mais atraente, ok? Então, vale a pena mudar o visual, cortar o cabelo, fazer as unhas, escolher ali uma cor para você usar. Você vai estar vibrando numa energia mais atraente quando a lua está nesses signos, ok? Então, é um bom momento para você até mesmo fazer intervenções cirúrgicas, ou estéticas mesmo, com o dermatologista, com o cirurgião plástico. A lua em virgem é uma lua curativa. Então, quando a lua está em virgem, se você está fazendo algum processo estético que envolve a pele, a acne, ou os dentes, é sempre interessante fazer ali num momento em que a lua está em virgem, porque você vai estar com o processo de regeneração e cura mais rápido, vai haver uma melhora mais rápida. Uma lua que não é legal a gente fazer absolutamente nada nela é a lua minguante, tá, gente? Lua minguante e quando a lua não está visível, the invisible moon. Gente, sinceramente, esses são os momentos em que a gente não deve fazer nada, ok? Nada, nenhum tipo de procedimento estético, nem o mais simples como, por exemplo, fazer suas unhas. Não é legal você fazer nesse período, ok? As unhas podem enfraquecer. Na visão astrológica, ok? Você tem que acreditar e gostar de astrologia. As unhas tendem a enfraquecer, ficarem mais... O cabelo fica mais ralo, ok? Então, para quem já tem que nem eu cabelo fino, não é uma boa você cortar o seu cabelo, por exemplo, na lua minguante, tá? Ainda falando sobre a lua, tem um ritual bem bacana para tornar você mais fascinante, mais bonita, ok? mais atraente, mais diferente, mais misteriosa, que é o banho de lua. O banho de lua é geralmente de 3 a 5 minutos durante a lua cheia. Você aproveitar ali aqueles primeiros momentos, aquelas primeiras horas da lua, você ficar ali olhando, ficar embaixo da lua, né? Ficar olhando para ela. E é meio que um banho, nem um banho de sol, só que você vai fazer o banho de lua por 3 a 5 minutos, ok? É uma coisa... O toque da luz da lua na nossa pele, ajuda muito a pele. A pele fica bonita, fica sedosa, ajuda... Como eu falei, traz essa coisa do fascínio. A lua está muito ligada ao fascínio feminino. Então, ela potencializa isso. Então, faça... Gente, tudo isso que eu estou falando aqui, faça, teste, veja o que você acha, tá bom? Eu acredito que dá resultado sim. Então, fica a dica aí. Se você está se sentindo um pouquinho para baixo, a autoestima está um pouquinho mexida por alguma razão, comece a fazer esse banho de lua aí. Vamos ver no que dá. Você vai ver como você vai se sentir mais bonita, mais atraente. Outro momento no qual a gente fica mais bonita e é um momento legal para você fazer modificações na tua aparência, fazer modificações de corte. E aí, não é só o corte para manter um comprimento, né, gente? Um corte diferente, comprar um vestido novo, comprar uma roupa nova. Você vai ter certeza de que você vai gostar daquilo ali depois que passar aquele período. Não foi só uma coisa de momento. Depois você olha para aquela coisa que você comprou, para aquela roupa que você comprou e você... Eu não gostei disso, realmente. Foi só no momento. Não, você vai ter certeza de que aquilo você vai continuar amando vestir aquilo ali ou usar para acessórios nessa época. É quando Vênus está aspectando o teu ascendente nos trânsitos, ok? Então, se você tem ascendente em virgem e Vênus está entrando em virgem ali no grau do teu ascendente, é um momento perfeito para você correr e fazer tudo que você quiser ali na tua pele, no teu cabelo, comprar roupa. Vai ser um bom momento para você focar só nessas questões aí da estética, da aparência, da beleza. Evitar a Vênus retrógrada. Quando Vênus estiver retrógrada, gente, não é um bom momento para você fazer nenhuma loucura aí, né? Como cortar o cabelo curto ou, enfim, colocar o mega hair. Não faça nada drástico na tua aparência. Fazer uma tatuagem. Quando Vênus estiver retrógrada, espera passar e aí depois você vê se você realmente queria aquilo. Me perguntaram muito lá no Instagram sobre cores e o estilo de cada signo. Então, eu fiz aqui um pequeno relatóriozinho para vocês que eu acho que vai servir aí no mínimo para curiosidade, tá, gente? Você não é obrigada ou obrigado, né, a usar essas cores aqui. Você usa se você quiser, você faz se você quiser. É só o que eu, como astróloga, acredito que encaixa em cada um desses signos, tá? Então, se você tem ascendente, sol ou Vênus no signo de Ares, vamos lá, cor de Ares é o vermelho, tá, gente? Vermelho, vermelhão. Então, o estilo de Ares aqui eu vou falar para as mulheres, tá bom, gente? Porque é o que eu entendo. Não entendo de moda para homem. Então, aqui o estilo feminino com Ares no ascendente, na Vênus ou no sol tem muito da coisa da quentura, da sensualidade, do decote, né? O decote mais profundo, o vermelho, a sensualidade, ok? Aquela coisa meio Femme Fatale, Sex Appeal, né? Isso está muito ligado com o estilo de Ares no mapa de uma mulher. Touro. Touro é um signo de terra e é um signo bem sensual. Então, eu vejo aí a energia de touro, primeiro que a cor de touro é o verde, o verde escuro, tá, gente? Aquele verde da mata mesmo, né? Das plantas, é um verde forte. Mas, assim, em termos de estilo, eu vejo muito touro aí no ascendente, Vênus, né? Esses posicionamentos que eu falei a princípio, muito ligado com aquela sensualidade terrena. As mulheres que têm touro no mapa, nesses posicionamentos, elas tendem a ter uma coisa assim meio dourada, sabe? Eu vejo uma coisa puxada para o dourado, tudo muito dourado nas mulheres que têm touro forte, né? O estilo mais sensual com cortes, assim, enviesados, eu acho que fica bem bonito. Decotes também compõem a mulher que tem a presença de touro no mapa. Cores terrenas também, né? A cor ali da terra, o caramelo, fica muito legal também. Gêmeos é o amarelo, a cor, a cor de gêmeos tende a ser o amarelo, uma cor vibrante. Isso é um signo de despojado, né? As mulheres que têm gêmeos fortes no mapa, elas gostam de jeans, elas gostam de jaqueta, elas gostam de uma camisetinha, uma regata, tênis. Geralmente, não muita maquiagem, essas mulheres não gostam de ficar com muita maquiagem em cima delas, e elas geralmente não precisam também, né? Tem uma coisa um pouco juvenil, então são mulheres que gostam de manter um estilo de menina, independente da idade, essas mulheres tendem a gostar de usar um estilo mais juvenil, mais jovem. Câncer já é, já traz uma informação mais ali da cor prata, tá? A cor da lua, digamos assim. Então, as mulheres que têm câncer forte no mapa ficam bonitas com o prateado, né? Com os acessórios, prata. Vestidos longos, ok? ficam muito bonitinhos na mulher que tem câncer forte no mapa. Tem uma coisa mais romântica, muitas vezes no estilo dessa mulher. Leão. Leão é a cor laranja, também uma cor vibrante, forte. Cabelo é um destaque de leão. Geralmente, as mulheres que têm leão forte no mapa têm muito cabelo, ou têm o cabelo bem cacheado, liso, mas forte. A força está toda no cabelo. Então, vocês podem abusar aí de estilos, de penteados, de cortes diferentes. O dourado também é uma cor que pega detalhes, acessórios em dourado. Fica muito bacana na mulher que tem leão no mapa. Virgem é a cor marrom, é uma cor mais sóbria. Virgem traz uma sobriedade, geralmente, uma coisa um pouco mais prática. A mulher que tem virgem no mapa, ela tende a ser um pouco mais prática na maneira como escolhe as suas roupas. Tem que ter uma utilidade, uma gola mais alta. Compõe muito bem usar um óculos, um coque, um coque bem bonito, bem feito. A sensualidade de virgem, virgem é um signo muito sensual, tá, gente? É uma sensualidade mais natural. Libra, a cor é o rosa, aquela cor bem feminina, bem voltada ali para a energia de Vênus. Libra pode abusar dos acessórios, gente, muito acessório, muita coisinha, muito detalhe, né? E tudo muito delicado, né? Libra tem aquela coisa da delicadeza, da feminilidade, de um estilo romântico também. Escorpião. Escorpião já é totalmente diferente de Libra, né? Escorpião vem com uma energia mais do preto, das sombras, muita maquiagem bem pesada nessa área aqui dos olhos. geralmente, o couro, né? O couro compõe muito bem quem tem escorpião forte no mapa. Geralmente, as pessoas que têm escorpião no ascendente gostam dos tons mais escuros mesmo. Tem sempre uma coisa meio perigosa no estilo, assim, sabe? Dessa galera, né? Como se tivesse alguma coisa que eles tentam esconder. É um pouco misterioso o estilo desse pessoal. e é interessante porque geralmente as mulheres, elas não são, elas não usam muito decote, elas não usam muito a pele aparecendo, mas elas são muito sensuais. Elas usam, elas usam o preto com muita sensualidade, as mulheres que têm escorpião no mapa. Sagitário. Sagitário é a cor roxo, tá? E aqui a gente tem também o pessoal um pouquinho, as mulheres que têm posicionamento em Sagitário são mais práticas também, tendem a gostar de roupas nas quais elas podem ter um movimento livre, né? As calças têm um certo destaque, né? Porque Sagitário rege essa área daqui das nossas coxas, né? Então, geralmente, a mulher que tem Sagitário forte no mapa, ela gosta, ela tem um certo, uma certa fixação muitas vezes por calça ou por cinto ou coisas que vêm nessa parte aqui de baixo, né? Grandes, chamativos, né? Pessoal que gosta de chamar atenção, então gosta de ter os brincos, as pulseiras. Olha, eu tenho um Lua em Sagitário e eu gosto de pulseira que aqui eu não estou usando, mas eu gosto de pulseiras, eu gosto de brincão. Capricórnio. A cor é o cinza, né? Aquela cor mais sóbria também. A Capricórnio vem com uma sofisticação maior, as mulheres que têm Capricórnio com mais força no mapa tendem a preferir um estilo mais reservado, mais fechado, mais modesto, mas ao mesmo tempo extremamente sofisticado. Para mim, as mulheres mais sofisticadas, mais claçudas, digamos assim, são as mulheres que têm Capricórnio em posicionamentos ali importantes como Ascendente, Vênus, até mesmo o próprio Sol. Aquário. Cor é o azul, né? E Aquário vem com aquela coisa da diferença, né? De ser diferente. É um estilo que geralmente abusa muito do fantasia. Eu tenho muitas clientes minhas com Ascendente em Aquário que usam cabelo cor azul, cor rosa, ou azul, rosa e roxo ao mesmo tempo. Então, tem sempre alguma coisa ali em quem tem Aquário muito forte no mapa que é um pouco diferente, é um pouco arrojado, mais moderno. Eles gostam de fazer inovações. Então, muitas mulheres que têm Aquário forte no mapa são aquelas que dizem ah, então quer dizer que para a mulher ser bonita ela tem que ter o cabelo longo. Elas vão lá e cortam o cabelo bem aqui. Porque tem essa coisa de ser diferente, né? Por último, a gente tem o signo de peixes, né? A cor de peixes é o verde. Diferente de touro, é o verde claro, é o verde água, é aquele verde do mar, né gente? Aquele azul esverdeado ou verde azulado, você escolhe. A cor de peixes é esse encontro ali das águas do mar, né? Das águas, tanto da água do mar quanto da água do rio, enfim, muito associado às coisas do mar. Então, tudo que envolve o mar, olha, sabe? Conchinhas, estrelinhas do mar, cavalinho do mar, acessórios que lembrem isso, roupas ali que tem ali uma associação com a sereia, saias longas também, tudo muito feminino quando a gente fala do signo de peixes, porque ele é o signo mais feminino do zodíaco. Então, as mulheres que tem peixes fortes no mapa geralmente gostam de uma coisa um pouco mais simples, por incrível que pareça, né? Sem muita maquiagem, sem muita, sem muita, digamos assim, muita montada, muito montada, mas ao mesmo tempo extremamente feminina. Então, o ombro a ombro, né? O cabelão, geralmente as mulheres de peixes gostam aí desse estilo bem classicamente feminino. Outra coisa que fica muito bonitinho em peixes é aquela tornozeleirazinha, né? Eu acho que é assim que se fala, porque peixes regem os pés, né? Na astrologia. Então, essa é uma área que fica bonitinha demais colocar aquela tornozeleirazinha. Indo pro final do vídeo, eu quero falar sobre Revolução Solar. Marina, que ano? Vocês me perguntaram isso. Em que ano eu vou estar mais bonita, né? Que eu vou estar ali com a energia mais forte de Vênus? Gente, em anos de touro ou anos de libra. Então, anos que no seu mapa da Revolução Solar você está com ascendente em libra ou em touro ou a lua em libra ou em touro na sua Revolução Solar. Antes da gente fechar o vídeo, eu prometi que eu ia falar pra vocês sobre o cronograma capilar, né? Tem meninos que fazem, tem meninos que não fazem, mas é aquele cronograma no qual você faz hidratação, nutrição e reconstrução dos fios, né? Do cabelo de acordo ali com o que a astrologia indicaria. Então, lembrando do que eu comentei com vocês no início do vídeo, nós temos ali uma regência pra cada dia da semana. E o cronograma capilar é você faz hidratação num dia, você faz a nutrição no outro e reconstrução no outro. Então, você tem 13 dias aí na semana pra você escolher. eu particularmente colocaria hidratação e nutrição nos dias de lua, nutrição e Vênus, ok? Então, as segundas e as sextas-feiras. E colocaria as reconstruções, né? A reconstrução do cabelo nos dias do sol, que é vida, força e Júpiter, né? Então, seria domingo e quinta-feira, né? Júpiter aí porque ele aumenta, ele expande, ele cresce, tudo aquilo que ele toca, ok? Gente, foi muito divertido criar aqui esse vídeo, fazer essas anotações. A astrologia sempre esteve envolvida com a beleza e a aparência de alguma maneira. Se você for pesquisar aí, né? O ser humano já está aí olhando pro céu pra saber como é que ele tem que cuidar do cabelo há muitos e muitos e muitos anos. Não é novidade. cada astrólogo tem a sua visão. Vou falando aqui que tem a questão da lua, por exemplo, tem gente que fala que a crescente é isso, que a lua nova é aquilo, que a lua cheia é aquilo ali. Eu tenho a minha própria visão e é a partir disso. E olha, a questão da lua eu faço na minha vida, tá? Tudo isso que eu falei aqui eu faço na minha vida. Então, eu falo da minha própria prática também, né? Mas cada astrólogo tem a sua própria visão. Essa é a minha. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus.